Olha, e lá na região de Blumenau nós tivemos um homem que morreu atropelado, né? Esse foi Itajaí, né? Perdão, foi Itajaí. Foi durante a manhã de hoje, na Jorge Lacerda, em Itajaí. O SAMU chegou a ser acionado para o atendimento dessa ocorrência, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. O acidente deixou o trânsito ali completamente parado, com cerca de 2 quilômetros de fila, na Jorge Lacerda, em Itajaí.